Olá l...oremeninha! Be...esã! No vídeo de hoje vou memorar como edito os vídeos de MUUUUUUUUMGRI E passara a... Algumas dicas a vos que desprender ou já dígitam Veneiro pra você que não sabe o pi...ok edição pi...ok A edição pi...ok consiste em... Meu filme, MUSEMO, COUPO, E DETURBAL A TOD...UDUDUDUDUDUDUDU FMOVENINHO Vé-me-me-lo Aqui... e delimitar osruros gameras como ser lindon audio de mineras e coisa de o tipo Existem variados tipos de tipo, à tipo de tipos de gente hay trocar o anjo, bou barbaro o lugar laminé O advogado de João – O advogado disse que o ex Harvey ... ... e ... ... ... ... ... ... ... E aí